O tema da próxima intervenção da professora Paula Carneiro, que vai falar do papel dos testes. Não tanto os testes que os professores fazem, costumam fazer, mas os testes que os próprios alunos podem fazer a si próprios para verem até que ponto eles aprenderam, para terem uma melhor consciência da sua aprendizagem. Foi também referido que os alunos que menos sabem, muitas vezes não têm consciência, que não sabem. A ignorância é atrevida, costuma-se dizer, e eles não têm essa consciência. Os testes podem servir para ajudar essa consciência e a professora Paula Carneiro é a professora auxiliar na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde obteve a licenciatura em Psicologia, é mestre em Psicologia Experimental na Universidade de Sussex, na Inglaterra, doutorou-se em Psicologia Experimental pela Universidade do Minho e tem pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, em Espanha. Ela investiga no domínio da memória, é muito cognitivo e é autora de vários artigos e comunicações sobre este tema, se faz favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação Francisco Manuel de Santos o convite que me foi feito para integrar estas conferências em educação. É um prazer para mim e uma honra estar na companhia da professora Lynn Reeder e ainda dos professores Carlos Fiolhais e do professor Pedro Albuquerque. Eu venho aqui falar sobre o papel que os testes podem ter na aprendizagem. Não é a minha intenção falar sobre o papel dos testes enquanto instrumentos de avaliação, mas sim mostrar aqui, através de alguns estudos dentro da área da Psicologia Cognitiva, que efetivamente os testes têm um papel muito importante no aumento da aprendizagem. Bom, é normalmente aceita a educação que o que leva à aprendizagem é a leitura, são as aulas, é o estudo e normalmente se avalia o que se aprendeu através de testes, de exames e de exercícios. Normalmente a função dos testes são de facto instrumentos de avaliação, o que nós questionamos aqui é se esse é o único papel na educação. Portanto, a nossa ideia, como iremos ver, a minha ideia será apresentar aqui alguma investigação que revela que efetivamente não é o único papel dos testes, estes de serem instrumentos de avaliação. Antes de apresentar alguns resultados dentro da área da Psicologia Cognitiva, eu gostaria que imaginassem estar colocados perante duas situações. Imaginamos que tinham aprendido determinada matéria e que seguidamente poderiam passar por uma destas duas condições. Ou efetivamente vos é colocada uma questão acerca da matéria que foi estudada e respondem corretamente a essa questão, ou têm oportunidade de voltar a estudar essa mesma questão. E o que eu pergunto é qual destas situações vai produzir melhor retenção da informação no futuro. O que os estudos que eu irei apresentar seguidamente vão demonstrar, demonstram, é que o facto de termos respondido à questão, ou seja, o facto de existir um esforço de recuperação da informação que foi estudada, vai levar a uma melhor retenção da informação no futuro. Portanto, esta é a ideia base dos estudos que se vão seguir. Neste momento os autores, ou a equipa do laboratório do autor Henrique Rodiger, tem sido a equipa que mais tem estudado esta temática, principalmente recentemente. Estes autores, relativamente, neste estudo, Rodiger e Carpique, de 2006, o que estes autores fizeram foi pedir a estudantes universitários para estudar em determinados certos de textos e, seguidamente, dividiram aleatoriamente os estudantes universitários por três grupos. Num dos grupos era pedido a esses estudantes para voltarem a estudar mais três vezes esses mesmos certos. Num segundo grupo teriam que voltar a estudar mais duas vezes esses certos e depois faziam um teste. E, no terceiro grupo, faziam um teste três vezes. É importante referir que o teste era um teste de recordação, um teste de recordação livre, o que quer dizer que se pedia para os estudantes relatarem a matéria que efetivamente tinham aprendido nesses certos de textos. No final, para qualquer dos grupos, no final foi pedido ou foi feito um teste a todos os participantes e esse teste podia ter sido... Foi feito para metade da amostra cinco minutos depois e para a outra metade uma semana depois. O que se observou foi que, relativamente, quando o teste era feito cinco minutos depois, o que aconteceu foi que, na condição de estudo repetido, de facto, os participantes ou os estudantes tiveram melhores resultados ou relataram maior quantidade de informação do que quando houve teste repetido. Isto é importante dizer que, neste caso e neste estudo particular, não existiu feedback a seguir ao teste. Ou seja, os alunos faziam o teste e, seguidamente, não sabiam se a sua resposta estava correta ou não estava. E, portanto, seguiram-se três testes, como eu disse há pouco. No entanto, passado uma semana, o resultado é exatamente oposto. Portanto, na condição em que houve teste repetido, existiu, de facto, melhor retenção de informação do que na condição de estudo repetido. Portanto, estudar repetidamente antes do teste poderá levar a um melhor desempenho num teste imediato, mas essa aprendizagem será de curta duração se não for acompanhada de práticas repetidas de recuperação da informação. Portanto, isto parece querer dizer que, de facto, aqueles estudantes que estudam massivamente na véspera para obterem boa nota no teste do dia seguinte e é esse apenas o seu objetivo, parece que sabem o que estão a fazer. No entanto, se tiverem ou se precisarem de voltar a recordar essas matérias no final do ano letivo ou, se quiserem ficar com essa informação, enfim, a longo prazo, será efetivamente melhor se utilizarem uma prática de teste repetido. Portanto, a este efeito, ou seja, ao efeito dos testes, os autores têm chamado o facto de os testes repetidos levarem a uma melhor retenção dessa informação no futuro, relativamente às condições em que não há teste ou em que se volta a estudar. É importante dizer que este tipo de resultados tem sido corroborado em várias investigações e tem sido encontrado com diferentes materiais, desde palavras, figuras, textos, vocabulário de uma língua estrangeira, questões de conhecimento geral, etc. Gostaria também de referir um estudo que revela que a prática repetida do teste tem efeitos positivos mesmo para a aprendizagem de informação que já se supõe apreendida. Ou seja, neste estudo que os autores fizeram foi incluir uma condição standard condição standard é a condição de teste repetido e incluíram também outra condição em que a informação que era corretamente recordada num teste iria ser omitida do próximo teste. Portanto, isto parece que é uma prática que, por vezes, os estudantes utilizam que é quando aqueles poucos que utilizam esta prática do teste, como já iremos ver, que muitas vezes quando acham que sabem determinada informação deixam de a testar. E, portanto, o que se observou foi que durante a aprendizagem esta técnica de deixar cair informação que já se supõe apreendida, de facto, leva uma melhor retenção da informação durante a aprendizagem, mas, lá está, passado uma semana, parece que é essa mesma condição que leva a maior esquecimento. Portanto, a conclusão deste estudo será testar, 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 testar mesmo o que já foi aprendido. Em termos de conclusões intermédias, podemos dizer que a recuperação repetida é a chave para uma aprendizagem a longo prazo. Testar a memória não serve apenas para avaliar o que se aprendeu, portanto, parece que modifica também aquilo que se aprendeu, e os benefícios são maiores do que apenas estudar. Testar não apenas o que ainda não se sabe bem, mas também o que pensamos já estar adquirido. Portanto, temos os resultados, temos o efeito, agora interessa-nos, obviamente, perceber o que é que leva a este efeito tão poderoso dos testes na retenção a longo prazo. Isto parece que é mais ou menos consensual que o que leva a este efeito é o esforço de recuperação ativa da informação. Ou seja, este esforço de recuperação ativa produz uma codificação mais profunda da informação, forma traços de memória mais duráveis e menos sujeitos à interferência, multiplica os caminhos futuros de recuperação, aumentando, portanto, a acessibilidade dessa recuperação no futuro. Bom, falámos aqui de testes repetidos, agora, será que são necessários muitos testes para obtermos o efeito? O que a investigação nos diz é que a administração de apenas um teste é suficiente para produzir melhor retenção da informação a longo prazo, comparativamente à situação em que o mesmo material é estudado repetidamente. Há autores que nos dizem mesmo que até cinco ou sete testes encontram-se vantagens acrescidas da repetição dos testes. Para, além disso, essas vantagens, essa vantagem de repetir os testes já não se faz sentir. Como a professora Lynn Reeder acabou de explicar, o efeito do espaçamento no estudo já é um efeito conhecido há muito tempo, portanto, é conhecido que se nós estudarmos espaçadamente no tempo e na totalidade, ocupando o mesmo tempo na totalidade, comparativamente com o estudarmos, por exemplo, na véspera dos exames, obviamente que o facto de estudarmos espaçadamente produz melhor retenção da informação e, portanto, melhor aprendizagem. O mesmo efeito se vai observar nos testes, ou seja, o efeito dos testes será mais poderoso se estes forem aplicados espaçadamente em vez de serem aplicados todos juntos. Eu até agora tenho que falar das consequências positivas da aplicação dos testes repetidos. No entanto, é importante referir que podem, efetivamente, existir consequências negativas da prática do teste repetido. A mais preocupante é quando os estudantes dão a resposta errada no primeiro teste e, portanto, tendem a perpetuar essa resposta para testes subsequentes. Isto é particularmente comum nos testes de escolha múltipla ou falso e errado, em que, por vezes, portanto, somos nós próprios a dar as alternativas que eventualmente são plausíveis, mas não totalmente corretas, e, então, os estudantes como que podem pegar nessas respostas e perpetuá-las por testes seguintes. Mas existe uma forma de tentar evitar estas consequências negativas, que é o uso de feedback, ou seja, o facto de fornecermos a resposta correta no final da recuperação, e é uma forma de evitar os efeitos negativos do teste. Portanto, não só fornecer a resposta correta, mas também a explicação dessa resposta. Isso vai diminuir significativamente a persistência no erro, aumentar no futuro a probabilidade de uma recuperação correta, e, assim, o efeito da prática do teste vai ser ampliado. Até agora tenho de falar também dos testes como sendo exercícios que se fazem na sala de aula. No entanto, é importante não esquecer que os testes podem ser utilizados pelos próprios estudantes em casa, nos seus hábitos de estudo. E aí estou-me a referir, obviamente, ao autoteste. No entanto, é interessante notar que os estudantes parecem desconhecer totalmente a ideia de que testar os conhecimentos estudados é uma boa estratégia para aumentar a aprendizagem. E vamos ver alguns estudos que assim o indicam. No primeiro estudo que eu apresentei aqui, não só se media a quantidade de informação que os participantes tinham, mas também era perguntado qual o seu nível de confiança de que se vai lembrar desta informação no futuro. E o que se observou foi aqueles participantes que passaram pela condição de teste repetido produziram menor nível de confiança de que se iam lembrar daquela informação no futuro. No entanto, tal como eu afirmei, parece que os resultados ou o desempenho foi exatamente o contrário. Portanto, parece que existe aqui uma certa contradição entre o desempenho real e a perceção que se tem daquilo que se sabe. Existem também estudos que mais diretamente colocaram estas questões aos estudantes, nomeadamente para enunciarem os seus hábitos de estudo. E verifica-se que neste estudo, 84% dos alunos universitários, este estudo foi feito com 177 estudantes universitários, liam repetidamente os seus apontamentos ou textos e apenas 11% praticava a recuperação da informação, como, por exemplo, fazer perguntas a si próprios ou fazer exames ou testes antigos. É interessante notar também que os estudantes que utilizavam a prática do autoteste faziam-no sobretudo para certificarem que tinham aprendido a matéria. Portanto, quando se colocava a questão de se costuma usar a prática de autoteste quando se prepara para os testes, porquê que o faz, 68% dos participantes disse que era para saber se já aprendi bem a informação que estudei, enquanto que apenas 18% nos disse que porque aprende mais dessa forma do que a voltar a estudar. Agora, se de facto esta prática de autoteste é uma prática que leva a um aumento da aprendizagem a longo prazo, porquê que os estudantes, então, não testam os seus conhecimentos? Em primeiro lugar, parece que reler a matéria é mais fácil, existe, enfim, menos despêndio de energia. Reler, por outro lado, reler aumenta a influência ou a rapidez com que se processam os textos. Ou seja, se eu voltar a ler várias vezes o mesmo texto, isso vai aumentar a velocidade com que o leio. E isso vai fazer com que surja aquilo a que alguns autores chamam de ilusão de competência, ou seja, a ideia de que as matérias estão melhor aprendidas do que na realidade elas estão. Bom, é interessante também para a educação verificar que a prática de teste produz aprendizagem que é transferida ou generalizável para outros contextos. Esta foi a preocupação deste autor, que utilizou uma condição de teste repetido e duas condições de estudo repetido, uma de testes e outra de frases, e 48 horas depois todos os grupos faziam um teste que implicava inferência dentro do mesmo domínio de conhecimento, ou seja, eram novas perguntas e que, obviamente, significava transferência da informação. Portanto, mais uma vez, tanto para conhecimento factual como para conhecimento conceptual, os autores verificaram que o teste repetido era a que face às condições de estudo repetido, sejam textos ou frases, levou, efetivamente, a uma maior transferência da informação. Neste momento, a preocupação desta equipa de investigadores tem sido verificar se este mesmo efeito dos testes pode-se observar também em aulas reais. E, portanto, o que estes investigadores fizeram foi utilizaram uma aula do oitavo ano de escolaridade, uma aula de ciências, utilizando, efetivamente, testes e exames que, normalmente, eram aplicados naquela disciplina e, portanto, testaram metade da matéria e a outra matéria não foi testada. O que estes autores observaram foi que, no final, portanto, nos exames, a matéria testada produziu maior retenção da informação relativamente à matéria não testada e, tanto no fim do semestre como no final do ano académico, foram feitos novos testes que revelaram o mesmo, portanto, uma vantagem da informação que foi testada face à não testada. Portanto, em termos de conclusões finais, parece que o uso de testes tem consequências positivas e diretas para a aprendizagem a longo prazo, sobretudo se ocorre frequentemente mas de forma espaçada no tempo, se é seguido feedback e se exige um processamento mais ativo e profundo da informação. O uso de testes tem também consequências positivas mas indiretas para a aprendizagem a longo prazo, pois, obviamente, que se os alunos vão ser testados mais frequentemente, eles serão terão que estudar também mais frequentemente ou, em princípio, serão motivados a estudar mais. Em princípio, melhora a capacidade de organização da informação dos estudantes, sobretudo quando são utilizados testes de recordação, aquilo que nós chamamos de testes de recordação que podem ser testes de resposta aberta, isso vai melhorar a capacidade de organizar a informação. Ajuda os estudantes a identificar as lacunas do seu conhecimento, portanto, aquilo que não sabem e ainda aumenta a metacognição, ou seja, reduz a discrepância entre o seu conhecimento real e a percepção que se tem do que é que se sabe e, portanto, destrói aquilo que há pouco eu falei de ilusão de competência. Portanto, em termos de conclusões finais, finais, eu tenho duas recomendações, uma para professores, outra para estudantes. Para professores é promover o uso de testes ou exercícios frequentes na sala de aula, que implica uma recuperação ativa dos conhecimentos e forneça feedback e, assim, obviamente, está a desenvolver a aprendizagem dos seus alunos e a possibilidade de a transferirem para outras situações. Para os estudantes, utiliza estratégias ativas de recuperação da informação, portanto, autoteste os seus conhecimentos, mesmo para as matérias que pensa já estarem permanentemente aprendidas. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada.